Aleluia! A sua graça está comigo e seu amor vai comigo a andar. A esperança tomou minha alma, pois o cavalo se consumou. Na nova vida não tenho medo, pois o Senhor vai comigo a andar. Pois o Senhor comigo está. Aleluia! Exaltado seja Deus! Aleluia! Sim, por mim morreu na cruz dos pecados livre e só. Pois Jesus me restaurou. Aleluia! Salve o Senhor! Aleluia! Exaltado seja Deus! Aleluia! Sim, por mim morreu na cruz dos pecados livre e só. Pois Jesus me restaurou. Pois Jesus me restaurou. Aleluia! Salve o Senhor! Aleluia! Aleluia! Aleluia!